Prometido já está aqui em nossos estúdios, o médico cirurgião oncológico Rodrigo Melão, porque hoje, 8 de abril, a gente chama atenção aí pra falar do dia mundial do câncer. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite, primeiramente. Obrigado, obrigado a vocês pela oportunidade, bom dia a todos, né, e obrigado a vocês pela oportunidade nesse dia tão importante, né, pra nós oncologistas e pra população em geral, né, de poder falar um pouquinho sobre o dia mundial de combate ao câncer. Pois é, e vamos falar então, né, desse dia mundial do câncer, que é pra disseminar as informações de prevenção, de controle de câncer, e mesmo assim a gente vê, percebe, nota um aumento dessa doença entre a população. Quais são os fatores que fazem que cada vez mais a gente descobre o câncer mais cedo e por quê? Na verdade, o câncer nada mais é que uma proliferação desordenada das células do nosso organismo, né. Essa proliferação, ela ocorre normalmente em todo o organismo, só que nosso próprio organismo tem alguns mecanismos de combate que impede isso de se manifestar. Mas tem alguns fatores, o fator genético e fatores externos, né, só o tabagismo, a alimentação, a própria idade, que acabam com o passar do tempo bloqueando, né, esse mecanismo de defesa do organismo e causando essa desordem na proliferação celular, que é o câncer, né. Bom, atualmente mais de 7,6 milhões de pessoas no planeta morrem em decorrência da doença do câncer, né. É um cenário muito também parecido com o do Brasil. Tem uma explicação pra tudo isso? As pessoas não procuram médico, principalmente os homens, quando a gente se refere aí ao câncer da próstata? É, ainda melhorou muito, né, nos últimos anos o papel de vocês da imprensa, né, dos próprios órgãos públicos, né, de saúde, tem levado a disseminação de informação, né, há muito mais pessoas, né, e tem melhorado. O fato também de ter melhorado o diagnóstico contribui pro aumento do diagnóstico, né, hoje você tem acesso a exames que há 10, 15, 20 anos atrás você não tinha, então era muito comum as pessoas até falecerem sem saber a causa e de repente era causa de câncer, alguma coisa. E, mas é, esse aumento também pode levar em consideração a um aumento da expectativa de vida da população em geral, né. Hoje você, atualmente, é muito como você achar pessoas com 80, 85, 90 anos e a idade é um dos principais fatores de risco do aparecimento do câncer. Então, quanto mais velho a pessoa chegar, maior chance de ter câncer, né. Justamente por conta dessa idade, se eu falo assim, as células também ficam mais propícias a ter essa... como o senhor mesmo disse, desculpa. Uma proliferação desordenada aí. Sim, com certeza, né, porque é uma célula já envelhecida, né. Tá certo. Mais da metade dos cânceres são evitáveis se tivesse esse acompanhamento médico? Sim, muitos dos cânceres, mais da metade, são evitáveis e mesmo os que a gente não consegue evitar, a gente conseguiria fazer um diagnóstico precoce, né. Então, o que que isso, a nossa conclusão que a gente leva? Que é muito importante os mecanismos de prevenção, de modo geral, estilo de vida saudável, alimentação saudável, prática de exercício físico, evitar a exposição solar desnecessária, né. E além de sempre manter em dia os exames de rotina. Qual que é a periodicidade que um ser humano, um adulto ou um jovem, deve procurar o médico já a fim de evitar esses cânceres? Ó, isso varia muito, né, até de... Quando a gente fala em câncer, existem vários tipos de câncer, né. Quando a gente fala em exames de rastreio, principalmente com a população em geral, né, a gente vai dividir entre homens e mulheres, né. O principal meio de rastreio do homem é o câncer de próstata, né. Então, a partir dos 50 anos, né. Alguma literatura a partir dos 45 anos, principalmente se tiver gente na família com história de câncer, já deve começar a procurar o urologista pra fazer o acompanhamento, né. E nas mulheres, principalmente em relação à mamografia, né, que é pra identificação precoce do câncer de mama e o exame do papo-nicolau, né, pra prevenção do câncer de colo do útero, né. A mamografia, normalmente, a partir dos 40 anos de idade e o exame de preventivo, ou papo-nicolau, a partir dos 22 anos. Agora, doutor Rodrigo, a gente tem duas campanhas muito conhecidas, né, que é o Outubro Rosa e também o Novembro Azul. Parece que somente nessa época que as pessoas se atentam a esses cuidados? O senhor, como na sua experiência de consultório, de hospital, elas sempre têm esse cuidado apenas nesses meses ou não? Nessa época, a gente nota, como você falou, no consultório, no hospital, no ambulatório de oncologia, que a procura é maior, né. Acho que acaba a pessoa lembrando, né, de se cuidar um pouquinho dela mesmo, né, da saúde e acaba procurando mais o médico. Mas isso não deve ser assim, né. A pessoa, primeiro, sempre fazer todo ano esse exame de rastreio e caso tenha alguns sintomas, algum sinal de alarme, que a gente chama, procurar o médico, achar que tem alguma coisa diferente, procurar o médico. Não deve ser só nesses dois meses. Claro, esses dois meses são importantes para a conscientização, né. É válido também procurar nesses dois meses, mas o cuidado é o ano inteiro. Muito bem, doutor Rodrigo Melão, médico cirurgião oncológico, para falar aí desse dia 8 de abril, né, é o dia mundial de câncer. Na verdade, a gente, para lembrar você, procurar um médico para, a fim de, como mesmo o doutor aqui disse, que são evitáveis, a maioria dos cânceres são evitáveis. O senhor tem um estudo sobre Três Lagoas, dos números de pessoas, de pacientes com câncer, e quais são os mais que tem aqui em Três Lagoas? A incidência aqui de Três Lagoas do câncer, ela segue mais ou menos o câncer, a incidência brasileira, né. O câncer de pele não melanoma, né, que é aquele câncer de pele comum, é uma nossa cidade. Aqui é uma exposição solar, um sol, né, o mais comum, né. Nas mulheres, o câncer de colo de útero, né, câncer de mama, na verdade, e colo de útero, e no homem, o câncer de próstata e intestino grosso, que é o mais comum. Muito se fala também sobre a questão do tabagismo e do alcoolismo. São dois fatores que potencializam ainda mais essas células cancerígenas? Sim, né, isso já é comprovado, comprovado, sem discussão nenhuma, né. É que a gente sempre ouve, doutor, aquela famosa conversa de amigos, né, ah, fulano morreu com 82 anos, fumava, né, fumava e nunca teve nada, né. Sorte dele, né, porque é aquilo que eu falei, né, no nosso organismo tem alguns mecanismos que impedem essa alteração no DNA da célula de virar uma célula cancerígena, grosso modo dizendo. E o cigarro, o etilismo, eles atuam justamente causando lesão nesse DNA da célula que vai causar essa célula, que seria normal virar uma célula neoplásica, né. Tem pacientes que fumam, realmente não tem nada, mas assim, sorte dele que não teve nada, ele aumentou o risco dele de ter câncer com certeza. Então, isso já é comprovado, não tem discussão absolutamente nenhuma, né, o cigarro e o álcool potencializam a chance de ter câncer. Pois é, só toquei nesse assunto porque eu vi essa frase, né, essa semana entre um grupo de pessoas e aí me chama a atenção que mesmo em 2024, mesmo toda a publicidade com vocês médicos falando, explicando, ainda as pessoas ainda discutem, ainda teimam, né, e querem ter aí uma vida aí diferente. A regra é uma vida saudável. Prática esportiva? Prática esportiva, alimentação balanceada, né, e exercício físico, como você falou, isso aí é a regra. Muito bem, tô conversando aqui com o doutor Rodrigo Melão, médico cirurgião oncológico, alguma programação em especial no dia de hoje? No Hospital Auxiliadora, né, a gente sempre tem a programação de conscientização, de prevenção, na rede pública também vão ter algumas palestras, algumas aulas sobre prevenção do câncer, do dia mundial de combate ao câncer, né, muitas atividades aí no dia de hoje. Pra gente finalizar, doutor, alguma recomendação pra nossa audiência? Sim, é aquela que a gente falou no começo, né, sempre tentar manter um estilo de vida saudável, evitar o cigarro, o tabagismo, se fazer os exames de rotina que devem ser feitos, tanto o homem quanto a mulher, e em caso de notar alguma coisa diferente, perda de peso inexplicável, alguma dor inexplicável, alteração de hábito intestinal, ou seja, alguma coisa que chame a atenção, procurar o médico de confiança, pra poder fazer uma avaliação. Muito bem. Doutor, obrigado aí pela sua participação, né, doutor Rodrigo Melão aí, falando desse dia 8 de abril, que é o dia mundial do câncer, né. Bom, 7 horas 49 minutos, vou pra mais um intervalo e volto já. Bom, 7 horas 50 minutos, vou pra mais um intervalo e volto já.